Olha lá, olha lá, agora, pelo amor de Deus, quem é você? Você por acaso é unhudo? Você vai ter que ter a unha saindo pela perna? Não é isso, é uma matéria que vai entrar agora. Então, mas era unhudo? O rapaz que tem unha encravada? Não é isso. Nós vamos apresentar agora pra você uma lenda. O nosso repórter Tom Bueno, Geraldo eu gosto de você desde a época do Balanço Geral, porque tem aquelas histórias de lendas, aquelas histórias, verdade ou mentira, o povo pediu e aqui está. Uma história que dura mais de 30 anos. A história de um tal de unhudo, falando sério, tirar até foto. Geraldo, isso é lenda, isso não existe. Se existe ou existe, eu não sei. Eu sei, são que histórias que o povo conta. Uma e dezenove, daqui a pouco, o nascimento do filho do anão. Rodou a nossa lenda história de hoje. A senhora já ouviu falar do unhudo? Já. Eu ouvi falar isso aí, mas só que eu nunca vi, não. Como ele seria? Bom, eu não sei, porque eu nunca vi, sabe? Diz a lenda que ele tem unhas grandes e não entra no pomá dele se não pedir licença. Seria mais ou menos isso daqui? Eu acho que mais ou menos isso daí, pelo que as pessoas falam, né? Acho que não, né? Não. Como ele seria, então? Um homem mal acabado, com aquelas unhas grandes. Isso aqui é uma unha? Uma unha? Que horror! A senhora entraria dentro da fazenda dele? Se eu pedir licença, pode entrar. Sem pedir licença? Não entra, porque aí o bicho pega. Ah, não, de jeito nenhum. Com esse trem aí na frente, não. Se encontrasse com algo desse tipo, na rua. Corria, gritava. Se a senhora encontrasse com ele aqui na praça. Tá doida. Só encontrar o povo. Eu saía apavorada, correndo. Muito estranho isso aí. Aqui muita gente fala dele. Fala bastante. Tem até a lenda, né? Lendo da pedra branca. Seu Celso, muita gente fala que é lenda. Isso? Me la manha, nem fala. Eu também via comentário de lenda, lenda, lenda. Mas é verdadeiro, velho. É verdadeiro? É verdadeiro. Existe sim. Nós estamos no cemitério municipal de Dois Córregos, cidade do interior paulista, que fica a mais ou menos 350 quilômetros de São Paulo. É aqui, neste cemitério, que está enterrado o corpo do major Cesário Ribeiro de Barros. O major, um fazendeiro bastante conhecido aqui nessa região, que morreu em 1935. Este aqui é o túmulo. Mas antes de morrer, o major havia feito um pedido à família. Era um desejo que ele tinha. Ele gostaria que o corpo fosse enterrado dentro de suas propriedades. Mas como a gente pode observar, esse pedido não foi respeitado. E o corpo foi enterrado aqui. Dizem os moradores que, insatisfeito, o fantasma do major Cesário Ribeiro de Barros teria voltado para suas propriedades. E, aterrorizado, assustado, quem se atreve? Entrar na fazenda. Numa área conhecida aqui na região como Pedra Branca. Seria o fantasma do major, o tão temido punhudo. Muita gente diz que já viu e que até já foi atacado por ele. Prepare-se. Você vai conhecer agora a história do tão temido unhudo. O que a senhora acha dessa imagem aqui? Do unhudo? A senhora já ouviu a história de quem já viu? Já ouvi. Meu sogro sempre falava. Do homem que tomou o tapa na cara, do tal de unhudo. E aqui o povo comenta? Comenta, comenta. Muita gente tem medo. Muita gente tem medo. Alguém conhece essa criatura? Ah, sim. Isso é vencedor de criança, vem pra lá. E o que o senhor acha dele? Nem vi, nem quero ver. O senhor já tinha visto algo parecido? Já tinha pra falar, nunca vi. Se o senhor encontrasse com um desse aqui na rua, ia dar no pé. Corria, né? Quem que não corre? Quem que não tem medo de um bicho desse? Meu pai contava, é daí da pedra branca aí. Seu pai viu? Meu pai viu. Não é lendo então? Não, não. Ele chegou a ver o unhudo mesmo. Pelo que seu pai contava, era mais ou menos isso? Era essa parte, mais ou menos. O senhor tenta evitar passar ali naquela região? Não. Passar, passa, gente. Qualquer um passa ali. De dia, né? De noite, não sei. De noite o senhor passaria? Eu não. Pois é, Geraldo. Como a gente consegue observar aqui na cidade de Mineiros, do Tietê, muita gente tem medo, como a gente conversou aqui com esses senhores. Inclusive, um deles chegou a relatar que o pai dele chegou a ver o unhudo. E a gente tem essa imagem aqui. A gente continua aqui na cidade e a gente vai em busca de mais histórias, de pessoas que possam ajudar a gente a chegar e saber se realmente o unhudo é desse jeito que a gente tem aqui na imagem. Aqui em Mineiros do Tietê, a gente encontrou o seu Celso, que tem 84 anos. Ele mora aqui na cidade há mais de 60. E ele me garantiu que já viu o unhudo, já conversou com esse fantasma que aterroriza muita gente aqui no interior de São Paulo. A gente tem a imagem dele aqui, a gente trouxe para o seu Celso. Ele nos afirmou que parece realmente, né, seu Celso, com essa imagem que a gente tem. Seu Celso, muita gente fala que é lenda. Isso? Pela mãe, eu nem falo. Eu também via comentário de lenda, 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 mas é verdadeiro, velho. É verdadeiro, existe sim. Seu Celso, muita gente fala que é lenda. Isso? Pela mãe, eu nem falo. Eu também via comentário de lenda, 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 mas é verdadeiro, velho. É verdadeiro, existe sim. E o local onde ele vive é parecido com isso daqui? Ah, é, tem coisas, né, só essas, né, tem mesmo. Se você quiser ver a estrada lá, aquelas coisinhas tudo, eu vou lá e mostro para você a estrada. O local onde foi feita a reportagem dele, que ele, ele cercou os burros, os cavalos, não deixou o burro. Mas depois ajeitei, então, ele já dissemos. O burro que meu filho estava, repugou o cunhudo, voltou para trás, porque assustou. E a gente continua, então, aqui na cidade procurando saber histórias relacionadas a um húdulo. Bom, nós estamos aqui nessa área, uma área extensa, conhecida como Pedra Branca, na cidade de Mineiros do Tietê. É aqui que, segundo os moradores, o húdulo vive. O Antônio Paulo, ele já organizou cavalgadas, né? É, cavalgadas. Algumas cavalgadas para encontrar um húdulo, foi isso? É, para a gente tentar caçar o húdulo, que diz o meu pai que viu o húdulo. E a gente, no percurso da cavalgada, acabamos vendo alguma coisa estranha, assim, não é? Aqui já teve vários acontecidos. Aqui meu pai saiu por último, numa cavalgada, chegou primeiro, uma coisa estranha. Então, ninguém sabe explicar até hoje como foi que aconteceu isso. Então, o húdulo vive nessa região? Ele vive nessa mata aqui. E, pelo que tudo indica, ele se transforma na mata. Ele vem em uma forma de uma brisa, de um vento, de um vulto, ou então em forma de animais. Ele é o que cuida da mata. E a gente tem que respeitar ele. Então, a gente pode encontrar algo parecido com isso também aqui, né? Na realidade, é essa imagem aqui. É um corpo seco, um chapéu de palha grande, uma roupa toda meia estragadona. É um ser abandonado. E é algo fácil de encontrar ou não? Não, não é fácil. Você tem que ter paciência. Por isso que a gente falou uma caça. Porque uma pessoa, quando vai fazer uma caça, ele não vai chegar e catar. Ele tem que perseguir, entrar na mata, ter paciência. E o senhor caça sem ter problema nenhum? Não tem medo? Não. Medo a gente tem, claro. A gente tem que respeitar ele. Na verdade, é respeito pela mata, respeito pelo húdulo. Bom, eu estou aqui, né? Início aqui da mata. Não tem problema de eu encontrar coelho aqui, não. Então, vai que se ele gostar de você, ele não vai fazer nada. Então, a gente vai ter que respeitar ele. Mas vamos com nós. E é por aqui, né? É por aqui. O caminho é esse que a gente tem que fazer. Só existe esse caminho. Aqui, meu pai saiu por último numa cavalgada. Chegou primeiro, uma coisa estranha. Antigamente, isso aqui era tudo mata. E tudo isso daqui pertencia ao major, né? Ao major cesário. Esse é o local? Esse é o local. O húdulo pegou ele nesse local aqui, deu um tapa na cabeça do cavalo dele, jogou ele com o cavalo e tudo. Aí, nessa ribanceira aqui, ó. Ele caiu nessa ribanceira? Nessa ribanceira aqui. Ele caiu lá embaixo. Então, ele desafiou. Ele falou o quê? Que ele ia catar o húdulo. O húdulo ia ser dele. Isso sem pedir autorização? Sem pedir autorização pra gente. Mas a gente tava fazendo o desafio da caça do húdulo. E o cavalo caiu? Caiu e o cavalo chegou a falecer. E ele? E ele não aconteceu nada pra ele. Outro dia de manhã, a gente viemos aqui averiguar o que tinha acontecido de fato. E o cavalo tinha umas ranhadas no pescoço, profunda. Como se fosse uma patada de um animal bem agressivo. Será que ele tá por aí agora? Então, o certo não seria não desafiar ele, né? Ele pode aparecer tranquilo? Ele pode aparecer. Olha lá, até os animais já assustou, tá vendo? Os animais percebem primeiro, ó. Mas aí, nesse caso, ele não tá nervoso? Ele não vai atacar a gente, não? Não, é que os animais que respeitam ele. É que a gente deve fazer como os animais fazem. Respeitar o húdulo. Nessa baixada aqui pra cima, aqui, tem muita jabuticaba. É onde o húdulo costuma atacar as pessoas. Nesse local aqui que tem jabuticaba. Quem quiser pode entrar aqui e pegar? Quem quiser pode. Só que ele tem que desafiar, igual a gente tá desafiando o húdulo. Entendi. E ele ataca nesse caso? Ele ataca, porque ele não quer que as pessoas venham aqui mexer nas coisas dele. Foi aqui que tudo começou. Esse foi o local onde o camarguinho, que morava na fazenda Pedra Branca, ele vivia ali, tomava conta da fazenda. E ele saia tarde, caçar. Nesse local aqui, ele desafiou o húdulo. Porque ele viu um cara ali, ele falou, o que você tá fazendo aí? Eu não quero que você venha pra cá. E ele acabou indo. No que ele foi, ele tomou um tapa do húdulo. Ele foi acordar depois de cinco dias lá na beira do Lutebê. Ele vive por aqui, então, né? Ele vive aqui. Essa mata fechada aqui, conhecida como Pedra Branca. A gente vai pra um outro lugar, vou voltar. E aí sim, você vai conhecer a imagem do húdulo que assombra os moradores aqui no interior de São Paulo. Vambora? Vamos! Geraldo Luiz, chegou a hora da gente revelar o mistério. A imagem do tão temido, o nudo. Um fantasma que aterroriza muita gente aqui no interior de São Paulo. Só que a gente não vai mostrar essa foto por enquanto. A gente vai mostrar algo mais palpável pra você aí de casa. Essa imagem aqui é uma estátua feita de metal a partir dos relatos. E olha só, eu tenho 1,83m de altura. E olha só a altura do húdulo. Muita gente tem medo e garante que chegou a ser atacado por este homem. Olha só, cabelos longos, um chapéu de camponês. Já deu pra imaginar mais ou menos como seria esse homem? A gente vai revelar agora. Essa seria então a identidade do nudo. Um fantasma que assusta muita gente aqui no interior de São Paulo. Principalmente numa área rural que fica entre as cidades de mineiros do Tietê e Dois Córregos. Barba longa, cabelos longos, um chapéu de camponês, algo enrolado pelo corpo. Uma imagem assustadora. Essa aqui então é a foto que a gente estava andando pela rua pra saber a opinião dos moradores. Mas essa daqui é apenas uma estátua. Se assim já assusta, pior ainda encontrar com algo parecido com isso no meio do mato. Por isso, depois de revelar esse mistério, vou ficando por aqui. Porque eu não estou muito afim de encontrar, de fato, um nudo. Só esse daqui já está bom pra mim. Então, vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.